Se quer dar o rolê, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é, o complexo da PEN é o verdadeiro puteiro Vamos pra gaiola, que tá tudo bom Fica de infinito, cabelinho na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim Então vem qualquer, viu, crê Senta, 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 senta Ai droga Vamo dar sentó Vem no vinha, não se apega Toma, toma, na pepega Vem no vinha, não se apega Toma, 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 na pepega Vem no vinha, não se apega Toma, 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 na pepega F, F pelo trebala Abra escondendo, my friend, passa lá, vizinho Let's go, let's go, baby Se cadar um olé, eu vou te apresentar o melhor bala do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é, o convécio da fé é o verdadeiro puteiro Vamos pra gaiola, que tá tudo bom Pigo de infinito, abeliei na regra, olhou pra mim, olhei pra ela Eu falei assim, então vem qualquer, viu, creio Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Ai droga Vem no vinha, não se apega Toma, toma, na pepega F, F pelo tem bala, a rabra escondemos, my friend, passa a la visão, let's go, let's go, baby